Neste domingo, às três da tarde, tem a apresentação do Bixiga 70, o Salting Bancos, no Sesc Itaquera. O espetáculo é inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. E nesta releitura, o Bixiga 70 transforma as canções em versões dançantes, no ritmo afrobeat, interpretadas e rearranjadas pelo grupo e cantores convidados. Quem quiser conferir, deve chegar ao local com meia hora de antecedência. O Shopping Day promove até o dia 15 de outubro a Exposição Internacional Gigantes da Era do Gelo. A mostra apresenta 11 réplicas em tamanho natural dos animais que habitaram a Terra há milhares de anos. Esses exemplares podem ser vistos em um circuito repleto de amplos cenários, ricos em detalhes, que remontam uma das fases mais interessantes da história da vida no planeta. Salacazinho! Que eu leia o livro todo e o tempo passe rapidinho! Neste final de semana tem a apresentação do premiado musical infantil O Perílda na Orquestra Amazônica. De maneira lúdica, o público vai conhecer a história de O Perílda, uma bruxinha engraçada que tem a missão de contar a história da música erudita brasileira para as crianças em apenas uma hora. Se conseguir, ela ganha uma orquestra completa só para ela. Quem quiser conferir este delicioso espetáculo, deve retirar os ingressos com uma hora antes da apresentação. O Perílda na Orquestra Amazônica. Obrigado.